Senhoras e senhores, vamos falar mais uma aula aqui, utilizando o nosso simulador para o SP32, tá? Então, aqui ele tem vários dispositivos, mas eu estou iniciando aqui com o nosso SP32 para a internet das coisas. Eu tenho vários templates prontos aqui, mas o meu objetivo é usar um código zerado aqui. E ele não é também tão zerado assim, ele já me dá aqui um Hello World, mas eu não vou usar, eu vou criar aqui o meu próprio hardware e também o meu próprio código. Para isso, viremos aqui nesse sinal de mais e vamos pegar um LED. Esse meu LED é um componente polarizado, ou seja, ele tem terminais definidos aqui, o catodo e o anodo. Vou dar um flip nele aqui, ou seja, vou espelhar ele e o anodo deverá estar num pino que eu escolher. Eu vou trabalhar aqui no pino 19, tentando seguir aí a mesma configuração da aula passada. Então, vem aqui, vou precisar de um resistor porque o meu SP32, ele tem na sua saída 3.3 volts. E se eu colocar no LED, que é 2.2 volts, eu posso perder aí o meu LED. Aqui, o anodo está no resistor e o resistor está no pino 19, 18, 19. Você pode ir deixando ele aqui um pouco melhorado. Esse resistor eu tenho que alterar o valor dele. Então, eu vou colocar aqui de 150 ohms e aqui eu vou colocar a unidade, que é o UOL. Se eu deixar no K, ele ficará muito fraquinho. E o catodo do meu LED, eu devo mandar ele direto para o GND do meu ESP. Quando eu conectar aqui o meu USB, ele já vai colocar aqui o GND. Eu tenho dois. Tenho um, tenho dois. Eu acho que são só esses dois aqui. E eu já tenho o controle. Agora eu vou acrescentar aqui uma chave. Eu não vou usar o push-button, vou usar uma chave. Didaticamente, ela ficará mais interessante aqui. Então, vem aqui, put. Dispositivos digitais aqui não trabalham muito bem com pinos abertos, tá? Então, nós precisaremos colocar aqui no meu pino 13, que foi o pino que eu escolhi. Que também é o pino lá da minha shield, da minha placa. Ele será uma entrada em informação. E essa entrada será digital. Então, eu preciso aqui, vou mandar zero ou mandar um. E nunca largar o pino aberto. Então, aqui no... Um lado da minha chave, ó. Eu vou jogar direto no 3.3. Nessa hora, você tem que ficar atento, hein? Se você colocar valores acima de 3.3, você poderá destruir aqui o seu ESP. E o outro lado da chave, eu vou colocar no GND. Que não é aqui. Vou deletar. É aqui, ó. Joia. Aqui eu já vou deixar essa linha vermelha, para que eu possa me guiar aqui. E o sinal, eu vou deixar ele verde mesmo. Beleza. Agora, eu preciso ir ao código. Então, aqui, ó. Eu vou apagar os comentários feitos, né? Essa parte do código. E eu preciso definir aqui se meu pino vai ser a entrada ou a saída. Eu estou usando dois pinos. Então, aqui, ó. O pin mode. Esse comando, nós já vimos na primeira aula, aí, ó. O 19, ele será output. Embora eu não precise definir o 13 como sendo uma entrada, eu vou definir mesmo assim. Vou picar aqui pelo excesso. Pin mode. Vou colocar aí o pino 13, que é o pino que eu quero ler. E eu quero que ele seja uma entrada. Também vou encerrar aqui com um ponto e vírgula. O meu loop. É onde eu vou fazer aqui o código, que vai comandar aqui o meu LED. Então, aqui, por enquanto, no setup, eu só defini se ele será a entrada ou a saída. E agora, eu preciso fazer o código. E o comando básico aqui, para a linguagem de programação C, é o if. Então, C. Só que agora eu preciso prestar bastante atenção, porque eu preciso ler o pino digital. Como você sabe disso? Vai lá no Arduino referência, procura lá por funções. E nós vimos na aula passada. Opa, vamos voltar aqui, ó. O digital write e o pin mode. O pin mode é para eu definir se o pino será a entrada ou a saída. O digital write é para eu escrever no pino digital. E nessa aula, eu estou usando também aqui o digital read, para ler o pino digital. Então, se você quiser ver a sintaxe dele, ou exemplos de código, tem tudo aqui. Vou voltar lá para o meu simulador. Eu quero ler o pino digital. Então, o comando é digital read. Olha só, ele já vai me guiando. Qual pino eu quero ler? Eu quero ler o pino 13. E se esse meu pino 13 for igual, igual. Aqui é uma comparação, tá? Ele vai comparar o sinal que está lá no pino. Se ele for high, ele deverá ligar o LED. Então, ele vai escrever no pino 19. Digital. Só que agora não é mais read. É write. Qual pino eu quero escrever? O 19. Quero escrever o quê? Eu quero que ele ligue. Então, o comando é high. Ponto e vírgula para encerrar. E se ele estiver no zero, tá? Então, aí você pode usar o comando else. Que é o sinal. Então, se essa condição for verdadeira, faça isso. E se não for? Se não for digital writing, o pino 19, ele deverá ser low. Simples assim. Vamos testar o nosso código e vamos ver se está tudo ok. Vou dar o play aqui. Ele já está compilando, verificando aqui o meu código. Beleza. Em princípio, tudo deu certo aqui. E por que não ligou o LED? Porque eu não dei o comando. Então, olha só. Se o 13 for high, ele vai ligar o LED. Mas ele está aqui, olha. No low. Então, a chavinha nessa posição, ela está mandando o zero. Presta atenção. O zero. Passou aqui pelo contato, né? Foi lá para o pino 13. Então, ele está recebendo low. Se ele está recebendo low, o 19 será low. E o meu LED estará apagado. Quando eu mudar ela para cá, o sinal que ele vai mandar é o 3,3 volts. Esse 3,3 volts vai passar aqui pelo contato. E vai para o pino 13. Vamos testar. Foi de bola. Já acionou aqui. Então, dessa forma aqui, olha. Ou ele manda 1, que é o caso que ele está mandando agora. Lembrando que o nível lógico do 1 é 3,3 volts. Se eu deslocar ela para cá, ele manda o zero. O meu LED apaga. 1, acende. 0, apaga. E aí, você pode alterar isso aqui também no seu código. Mas isso ficará para a próxima. Até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. E aí, você pode alterar isso. E aí,, você sabe.